Não tem nem musiquinha. Pessoal na mesa pode soltar o som. Não tem nem musiquinha. Nós somos a cura, a cura da restaferição frágil e imperfeita chamada homo sapiens. Eles têm as armas deles, temos as nossas. Nós vamos atacar com uma fúria e um poder que este mundo jamais testemunha. E se algum mutante quiser nos atrapalhar, usaremos esse veneno. Contra ele, temos a equidade e nos inemos a ele, teu cabraço. E destruiremos sua fonte. E depois, nada poderá nos detar. Boa srava, gente!